E aí, beleza? Tô passando aqui só pra avisar vocês que eu tô com um canal novo agora Então se vocês gostam dos meus vídeos Vou deixar na descrição desse vídeo aqui O link do novo canal e das redes sociais Então segue lá, curte lá, se inscreve E é isso aí